Qual é o consumo mensal de energia elétrica na escola? O consumo mensal em termos de custos e de valores. Não o sei de cor, mas vocês podem sempre apurar isso junto dos serviços, porque as faturas estão lá e frequentemente nos pedem esses dados até de empresas concorrentes, a EDP, enfim, por aí fora. Em termos globais, posso-vos dizer que para um orçamento anual que temos para gerir esta casa do Estado, que ronda os 83 mil euros, a fatura de energia anda sempre na ordem para o cicadual dos 20 mil euros ou por aí. Portanto, estão a ver que é muito. Sim, é muito, pelo menos em comparável às respostas que aqui tenho. Então, a escola tem um procedimento de registro dos consumos mensais de eletricidade? Tem, de acordo com o contrato que temos neste caso com a fornecedora, neste caso é a EDP, não sei. E nós também temos alguma preocupação, de vez em quando não compararem os dados que temos. Como eu vos disse aí, hoje que vi nas vossas questões, o professor Mário Santos, com um projeto, penso que no âmbito também, enfim, das energias, tem feito, não sei se ainda faz, mas tem feito ou fez, uma monitorização dos consumos com alguns aparelhos distribuídos e que nos permitiam depois ter uma noção de onde é que podíamos intervir do ponto de vista ecológico e económico. Então, vamos lá.